Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2001, de hoje, sábado 16 de junho de 2012, vamos à manchete. Herdeiros deverão receber os atrasados, viúvas desempregado, vai ter direito à pensão. Na sessão de mulher, a energia do Brasil é ótima, você vai saber a respeito de Jennifer Lopez. Rio mais 20, o céu que nos protege, você vai saber ao longo do Jornal André Amorim. Essas outras notícias de capa de dia você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxico, e com algumas notícias do proteger-teusfilho.org, além da piadinha. Hoje tem seu número 7, a promoção por cinto de, dos potes, do seu Jornal André Amorim. Começa amanhã, promoção ótica do dia, a gente não consegue ser os mais 24, 90, você receberá uma armação. São 10 armações masculinas e femininas com cores diversas para você escolher. Todas elas são de acetato ou metal, e vem com lente de vidro, sem grau. Detalhes na página 14 do seu Jornal do Dia, ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E aí E aí E aí Quem quer um rareburger? Aaaaaah! 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 Conheça o Ministério Internacional, Escendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003 E o telefone é o 0 operador 21-2461-0. Tecla 1, Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, Gravar Comentário, Elogio, Sugestão ou Crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E as bênçãos, ouçam minha voz. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. A lua e o ventrilo. A lua e o ventrilo. Ô, meu, você só sabe fazer piada de loura, meu. O que é que você tem contra a gente? Ah, desculpa, se a senhora ficou ofendida eu pare de fazer piadas desse tipo, disse o ventrilo. A lua responde. Meu senhor, não se meta. Minha conversa é com um boneco que está no seu colo. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Herneios deverão receber os atrasados. Viúva de desempregado vai ter direito à pensão. Previdência ainda ignora norma que concede benefícios a dependentes do trabalhador que parou de contribuir ao perder o emprego. Agora, uma ação do Ministério Público Federal exige o reconhecimento das pensões solicitadas e recusadas até 2007. Detalhes na página 19 do dia. Na sessão Rio mais 20, o céu que nos protege. Manifestações serão vigiadas do alto e do chão pela Polícia Rodoviária Federal. Super helicóptero transportará tropa e agentes terão câmeras nos capacetes. Participantes da Cúpula dos Povos começaram a acampar na Quintana Boa Vista e já reclamaram da estrutura. Detalhes entre as páginas 3 e 5 do seu jornal do dia. Na página 22 na coluna Força Militar exclusivo. Militares entram na Justiça para não prestar serviço no Rio. Na página 12 na sessão Rio de Janeiro, Polícia fecha casas de prostituição em Ipanema e Copa e prende gerência. Na sessão de Mulher, na página 40, a energia do Brasil é ótima. Jennifer Lopez mostra figurinos que vai usar no Rio e fala de Rodrigo Santoro. Eu vi um site do jornal do dia que Rodrigo Santoro é apenas um amigo dela, da cantora e atriz Jennifer Lopez. Que aliás é muito boa, viu? Em todos os sentidos. Felipe Calderón violaria a Constituição para atender a canonização de João Paulo II. México avisa o presidente mexicano que participará da canonização de Oitua e violará a Constituição. O presidente do Partido da Revolução Democrática, PRD, Felipe Calderón, advertiu que, se assistir à cerimônia religiosa de canonização de cada Oitua, violaria os artigos 24º e 130º da Constituição mexicana, segundo o El Porvenir. Jesus Sambrano, presidente nacional do PRD, Felipe Calderón, insistiu que não pode ou deve assistir a qualquer cerimônia religiosa e mantém o princípio constitucional da laicidade do Estado. Sambrano disse, o governo mexicano está obrigado a tratar todas as organizações religiosas da mesma forma a partir da perspectiva da justiça. Portanto, agora o presidente mexicano tem a oportunidade de provar com fatos de que seu governo não é apenas laico, mas não fornicar com o sistema religioso católico. Infelizmente, o fantasma Oitua ainda assombra muitos mexicanos e sua canonização é um teste de onde está e quem serve o seu governo. Outra notícia. Que delitos esconde o arcebispo de Bogotá, Ruben Salazar Gomes? O arcebispo de Bogotá, Ruben Salazar Gomes, relata que 32 padres são suspensos. Por que tantos sacerdotes são suspensos? Escondem algo sobre eles? Que eles cometeram que merecem a suspensão? Eles são criminosos? São pedófilos? Eles são um risco para a sociedade? O anúncio de suspensão emitida pela Arquidiocese de Bogotá, razão de não publicar os nomes, os sacerdotes suspensos, por respeito às pessoas. Mas por respeito, pessoas, sociedade, pais de vítimas, potenciais de abuso infantil, etc. É que devem dar os nomes e detalhes de seus crimes. Falar-se definitivamente enche a boca do clero católico. A lista dos 32 nomes está no proteja-teus-filhos.org. Ok? Me parece que é na página 12, alguma coisa assim, do site proteja-teus-filhos.org. Ok? É isso. E agora, as notícias do site Ovo Chico. A Fazenda. Para a alegria de Silvinho Blau Blau, Gustavo Salier é eliminado. Ex-pião disputou a roça com Simone Sampaio. Gustavo Salier foi o segundo eliminado de A Fazenda na noite de anteontem, quinta-feira, dia 14, em transmissão ao vivo pela RG Cor. O modelo disputou a preferência do público com Simone Sampaio e teve 69% dos vós, dando a Deus a chance de faturar R$ 2.000. Salier foi para a roça, sendo indicado pelo fazendeiro Silvinho Blau Blau. Desde então, os dois não se entenderam mais. Até a família do modelo já ameaçou processar Silvinho, devido aos comentários que ele fez do companheiro de confinamento. Bonitão e cheio de razão, Gustavo Salier começou o programa do famoso celeiro, mas logo subiu para a sede. De personalidade forte, ele sempre esteve envolvido em alguma intriga durante os dias na Fazenda. Pode-se dizer que ele e Nicole são os que mais causaram deslapeças do público. Já Simone Sampaio voltou e deixou Nicole Baus não muito feliz com seu retorno. A casa ainda está cheia, com 14 peões disputando tão sonhado o prêmio de R$ 2 milhões. Outra notícia de A Fazenda. Tel Becker entrará no programa. Polêmico, muito polêmico. O gaúcho Tel Becker promete agitar ainda mais a casa. Bomba! Tel Becker, um dos espiões mais polêmicos que passou por A Fazenda, entrará nesta quinta temporada na próxima segunda-feira, dia 18. Tel participou da primeira edição do Yelit e causou enorme alvoroço enquanto esteve confinado. O gaúcho conseguiu a pureza de discutir com todos os participantes, e acabou ficando isolado até ser eliminado. Brito Jr. anunciou a surpresa ao final do programa, diante de ontem, quinta-feira, dia 14, depois da eliminação de Gustavo Salia. Quanto tempo Tel ia ficar e o que ele ia fazer é um mistério. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Balmachioi ganha quadra em programa da Record. A Socialite sai a repórter do Tudo é Possível e vai te mandar reportagens sobre viagens. Conforme o Fuxico já havia antecipado, Balmachioi acaba de ser contratada por uma emissora de TV. A Socialite confirmou a novidade em seu Twitter, dessa vez revelando com quem assinou. Mega Felicidade, agora sou da Record. Todos os domingos eu saio com vocês no programa da Ana Hickman. Adoro, arroba Vildomar Oficial, que é o Twitter do Vildomar Batista. Postou a lua em sua página no microblog, se referindo ao diretor do programa Tudo é Possível. Valteram quatro subviagens e muito luxo, como ela gosta tanto, na atração comandada por Ana Hickman. A Socialite está toda feliz com o novo desafio e manifestou a satisfação também no Twitter. Rede Record, que seja o primeiro passo num caminho de sucesso. Escreveu a lua. Hello! A lua já havia adiantado ao Fuxico que estava negociando com uma emissora. Explicou que assinaria por um período de três meses para não ficar com o vínculo muito extenso. Só que a presença vai indicar também a segunda temporada do Viagem de Mulheres Ricas na Band. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1900, ou melhor, 2001, fica por aqui. Fui. O Jornal André Mourinho, edição 1900, ou melhor, 2001, fica por aqui. O Jornal André Mourinho, edição 1900, ou melhor, 2001, fica por aqui. O Jornal André Mourinho, edição 1900, ou melhor, 2001, fica por aqui. Obrigado.